Afinal de contas, posso ou não posso utilizar os meus utensílios plásticos para cozinha? Eles são de fato seguros? Quer saber a resposta? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos. E hoje eu vou falar a respeito de uma dúvida muito comum, que é a segurança de utensílios para manuseio de alimentos como esses que eu estou mostrando para você aqui. Então se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados de praxe aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para passar a receber notificações. Sempre que um novo conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica a respeito de plásticos, plásticos for publicado. Deixe a sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todo mundo que se interessa pelo tema de plásticos para que o vídeo ganhe relevância e atinja um número cada vez maior de pessoas que se interesse por esse tema. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo que é a minha equipe. Os links estão na descrição do vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem legal para você. Vamos entrar no tema do nosso vídeo e o tema é segurança dos utensílios para manuseio de alimentos. E assim como acontece com o BPA, acontece com os materiais que são utilizados para aquecimento de alimentos em micro-ondas, existe uma série de dúvidas muito importantes que precisam ser esclarecidas. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando a respeito do BPA e o link eu vou deixar aqui para você assistir. E tenho também um vídeo falando a respeito de utilização de plásticos no micro-ondas e o link está aqui para você também poder conferir. E agora eu vou falar a respeito dessa dúvida muito comum sobre o uso de utensílios plásticos para manuseio e preparação de alimentos. E por que tem essa dúvida muito comum na sociedade? Porque existe muita informação de baixa qualidade na internet e que só visa disseminar informação incorreta ou disseminar preocupação. Eu estou deixando alguns exemplos aqui para você na tela e você vê que tem informação dizendo que os utensílios são fabricados com materiais venenosos, que liberam substâncias tóxicas e pasmem, inclusive artigos dizendo que os utensílios são fabricados a partir de pesticidas. Então realmente é um nível de informação muito ruim que gera mais dúvida, mais pânico do que realmente esclarece as coisas. E quais são os fatos? Os fatos são que os materiais utilizados na fabricação desses utensílios passam por testes criteriosos para poder terem contato com alimentos. Então internacionalmente os materiais destinados a contato com alimentos precisam ser aprovados pelo FDA americano ou pelo órgão de certificação para contato com alimentos na Europa. E aqui no Brasil existem a contrapartida que precisam de aprovação e liberação pela Anvisa e pelo Inmetro. Então esses são os fatos. Os materiais são sim seguros. E no processo de fabricação do material que é utilizado na fabricação desses utensílios, todo um critério para a utilização de aditivos que sejam compatíveis com o contato com alimentos e que nenhuma substância que possa ser liberada em quantidades que possam causar algum tipo de dano à saúde estejam presentes. Isso é o fato e todos os materiais passam por essa certificação. E as empresas não fazem isso porque são boazinhas não. Elas fazem porque têm uma imagem, uma reputação a zelar e têm muita responsabilidade pela sua saúde e pela sua segurança. Então fique tranquilo, fique tranquila, porque os materiais passam por um processo de certificação e garantem que não existem substâncias que possam migrar em condições normais de uso para o seu alimento, para contaminar a sua comida ou contaminar o seu corpo. O mesmo acontece no processo de fabricação dos componentes. Então, uma vez que o material tem esse processo de certificação, a fabricação do componente também passa por um processo de avaliação para garantir que na hora de transformar o material em uma peça, nada seja adicionado e nada seja incluído nesse material que possa, então, causar algum tipo de malefício à sua saúde. Assim como pigmentos que são utilizados para dar cor ou aditivos, nenhum deles vai ser incorporado que possa causar algum mal à sua saúde, porque os processos são certificados. Se você tiver dúvida, basta procurar pelo selo do Inmetro, selo da Anvisa, para garantir que todos esses processos foram seguidos. Mas quais são os materiais mais comuns utilizados nesses utensílios? Existem três materiais que eu vou falar aqui para você que são os mais comuns. Eu separei alguns utensílios de exemplo aqui. O primeiro deles que eu quero chamar a sua atenção é o silicone, um material bem tradicional para utensílios de cozinha, para manuseio e preparação de alimentos. É um material bastante flexível. Eu tenho alguns exemplos de peças de silicone aqui. Então, um material bastante flexível, bastante resistente ao calor. E ele é utilizado tanto na manuseio quanto na preparação de alimentos, porque ele resiste bastante. Primeiro, a altas temperaturas, pode ser utilizado até 220 graus, e ele, por ser flexível, não beneficia as suas panelas. Especialmente aquelas panelas que possuem um revestimento antiaderente, e que se você usar utensílios de metais, podem remover essa capa antiaderente. Então, o silicone é uma boa alternativa para proteger esse tipo de panela também. Então, é um material muito interessante. Ele tem a contrapartida de ser muito flexível. Então, para alguns tipos de alimentos, ele acaba não tendo resistência para suportar. E alguns até utilizam uma alma mais rígida de um outro material, que pode ser um outro material plástico mais rígido. Mas, eles, em alguns casos, acabam não podendo ser utilizados, exatamente pela questão da flexibilidade, por ser muito flexível e não ter a resistência adequada. Mas, são materiais muito interessantes, que vêm em uma grande variedade de cores, inclusive translúcidos, e são muito utilizados na indústria. Um outro material bastante comum é o nylon, o nylon 6-6, principalmente, que é um material de maior resistência térmica, um material de engenharia. E, na sua versão sem fibras, ele existe em versões aprovadas para contato com alimentos, com selos do FDA, da Anvisa e da comunidade europeia. É um material muito interessante, com alta resistência térmica, e ele mantém a sua rigidez mesmo a altas temperaturas. Então, ele pode ser utilizado acima dos 100 graus Celsius, sem nenhum tipo de problema, de perder a sua forma, de deformar e de deixar o alimento cair, por exemplo, porque ele é um material bastante interessante do ponto de vista de rigidez e resistência térmica. Então, o nylon é um outro material bem legal. Ele vem também em uma série de cores, muito comum nas cores pretas e nas cores mais escuras, por uma questão de manter a estética das peças. Então, o nylon é um outro material muito utilizado e aprovado para contato com alimentos, tá? E, finalmente, as poliolefinas. No caso aqui, o polipropileno, como esse ou esse que eu estou mostrando aqui agora, que são materiais bem interessantes, materiais leves, baratos, que têm uma resistência mecânica razoável, porém não têm uma resistência térmica muito alta. Então, com uma temperatura próxima dos 100 graus, eles já começam a perder a sua geometria. Portanto, são indicados para aplicações em alimentos frios, como saladas e doces. Então, você percebe que cada um desses materiais tem as suas propriedades e tem algumas recomendações de uso. Os silicones para uso em preparação de alimentos direto no fogo, para altas temperaturas em panelas que precisam de proteção contra riscos. Os nylons, também na preparação e manuseio de alimentos quentes, acima dos 100 graus, e que precisam de um pouco mais de resistência, alimentos um pouco mais pesados, e que o material não perca a sua rigidez, mesmo a altas temperaturas. E os polipropilenos, são materiais mais leves, baratos, para manuseio e preparação de alimentos frios, que não tenham contato com temperatura. Então, você vê que existe aí uma série de materiais diferentes para usos diferentes. E desde que você utilize os utensílios, seguindo as recomendações do fabricante de temperatura e condições em que eles podem ser utilizados, você vai estar 100% seguro. Eu vou deixar algumas dicas para você aumentar ainda mais esse nível de segurança. A primeira delas, busque por fabricantes desses utensílios grandes, materiais reconhecidos com marcas que você possa identificar facilmente, porque aí você está garantindo que essas grandes marcas realmente utilizam materiais certificados, utilizam processos certificados, e não vão utilizar materiais que eventualmente possam sim conter substâncias que venham a contaminar o seu alimento. Se você tiver dúvida com relação ao fabricante, busque na embalagem do produto pela certificação da Anvisa e do Inmetro, aqui no Brasil, que garante que os utensílios utilizam materiais que podem ter contato com alimentos e que passaram por um processo de fabricação que também garante essa certificação. Com relação à utilização, siga as instruções do fabricante, evite de deixar os utensílios, seja de que material for, em contato direto com a chama de um fogão ou de um forno, porque em caso de degradação ou queima, aí sim, podem ocorrer alguma liberação de substâncias voláteis e que podem deixar gosto ou até contaminar o seu alimento, mas note que essa é uma situação extrema e que acontece com qualquer material que eventualmente se degrade quando em contato com os alimentos, incluindo papel, madeira, o próprio alumínio, se você deixar em condições extremas, ele pode sim contaminar o seu alimento. E com os plásticos não é diferente. E se você tiver ainda mais dúvidas, entre em contato com o SAC do fabricante desse utensílio. Lá, eles estão aptos a entregar todo tipo de informação para você a respeito dos materiais utilizados e das condições recomendadas para uso desses utensílios. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa um comentário aqui dizendo que dúvidas ele ajudou a você eliminar e que problemas ele ajudou a resolver. Me conta também a respeito de outras curiosidades e dúvidas que você gostaria de ouvir aqui no canal a respeito dos materiais plásticos. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com a maior quantidade possível de pessoas. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá.